É tão bonito aquilo que São Paulo, na Sagrada Escritura, escreve aos Efésios, onde ele diz Marido, amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e por ela se entregou. Filipe, nesta noite tão especial, a igreja te confia uma importante missão, uma das mais bonitas. Entregue sua vida, os projetos pessoais de cada dia e os seus mais bonitos sentimentos para fazer da Priscila, desta moça que um dia Deus colocou no seu caminho, uma jovem feliz e realizada na vocação que ela escolheu diante de Deus, de ser tua esposa, tua companheira e a mãe de teus filhos. E o mesmo, Priscila, a igreja também te confia nesta noite. Entregue sua vida, os projetos pessoais de cada dia e os seus mais bonitos sentimentos para fazer do Felipe, deste moço que um dia Deus colocou no seu caminho, um jovem feliz na vocação que ele também escolheu diante de Deus, de ser teu esposo, teu companheiro e pai de teus filhos. E nesta missão tão bonita que vocês hoje abraçam aqui no altar da igreja. Nunca se sintam sozinhos. Deus estará todos os dias na frente de vocês dois, iluminando e abrindo seus caminhos para que vocês alcancem a felicidade que Deus lhes prometeu na vida. Amém. Amém. Pessoal, gostaria de agradecer primeiramente a Deus por estar permitindo a gente viver esse momento com vocês, por abençoar a nossa vida, o nosso amor, a nossa saúde e a gente poder hoje brindar, comemorar, agradecer. É só isso. A gente esperou muito, rezou muito para que esse momento chegasse. Agora é só agradecer e curtir. Obrigada. 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 Obrigada.